Nesse caso, eu queria que vocês falassem por que tem tanto atrito entre os filhos do Bolsonaro e as outras pessoas? Vocês que estão lá mais próximos, por que acontece essa briga por protagonismo? E o que você acha que eles atrapalham ou não a relação do presidente com tudo? Em relação ao Eduardo na liderança do PSL, não era nem a vontade dele. Foram os deputados que quiseram colocá-lo para que ele desse estabilidade nas votações. Então alguém pergunta, mas a crise do PSL afeta o governo? Eu seria o mais interessado para que não afetasse na Câmara. Mas a questão foi quando o presidente chamou os deputados do PSL para cobrarem transparência no uso dos recursos do partido. E parte desses deputados não foram com o presidente, aí abriu-se uma vala. Rachou. Então para melhorar a presença do governo na Câmara, para gerar estabilidade nas votações, foi que a gente patrocinou essa mudança. Porque o líder anterior era muito enrolado. Agora inclusive a Carla Zambelli, ela teve aqui na sexta-feira e ela comentou que existia sim laranja dentro do PSL. Vocês também acham que existia? Se existe, eu não sei. Eu sei que está sendo investigado pela Polícia Federal. E se por acaso teve situação de laranjal, como dizem por aí, a Polícia Federal, após fechar o relatório, vai sair para todo mundo a resposta. Eu pessoalmente, eu desconheço. Não sei o Major Vitor Hugo, se ele tem conhecimento disso. Não, da minha parte também. Não tenho conhecimento. Porque tomei conhecimento através da imprensa, igual a todo mundo que eu imagino que está aqui. E torço para que seja apurado o máximo possível. Responsável seja um punido, se é que existe. Obrigado.